Música Boa noite, está no ar o Boletim em tempo especial deste sábado. E a chuva forte deixou estragos aqui na capital. Na redenção, na zona centro-oeste, o muro de uma empresa de ônibus desabou e a água invadiu algumas casas de moradores da área. No Alvorada, na zona centro-oeste, este garapé transbordou e invadiu este balneário. Na redenção, também na zona centro-oeste, o prejuízo causado pela forte chuva foi bem pior. A força da água derrubou o muro desta empresa de ônibus no meio da rua. Até o início da tarde, os pedaços do muro continuavam aqui no local. E o que é pior, a maioria das casas foi invadida pela água. Estava dormindo, eu me acordei com barulho. Quando eu me acordei, a água invadiu no jardim de casa. Quando eu abri a porta, estava o estrago aqui. Segundo um funcionário da empresa, a água chegou mais ou menos um metro e meio represada aí dentro. Moradores ainda limpavam a lama e tentavam tirar a água que invadiu as casas. Esse muro aí faz não sei quantos anos que esse muro é assim, já não é a primeira vez que cai. Não tem segurança nenhuma. Qualquer pessoa, até eu que não entendo de pedreiro, de negócio, sei que esse muro aí só é em cima dessa terra. O muro é da aviação São Pedro. Nenhum funcionário foi encontrado para comentar o caso. Outras áreas da cidade também foram atingidas. Foi uma chuva rápida, mas acima do volume esperado. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registraram quatro ocorrências. Mas o aumento está por vir. Com a aprovação do aumento de 2% no ICMS, a gasolina deve ficar mais cara e chegar até R$ 4,70. Os empresários querem que o governo volte atrás. Se tem reajuste, tem reclamação. Pesa no bolso? Com certeza. E muito. É, vai ser preciso gastar mais para abastecer. O motivo é o aumento de 2% na alíquota do ICMS aprovado pelos deputados. O reajuste nos combustíveis ainda não tem data para acontecer, mas deve ser em breve. Assim que a lei for publicada no Diário Oficial, ela vai ser publicada e passa a vigorar. As distribuidoras passarão esse repasse aos postos e os postos fatalmente passarão para o consumidor. Com o aumento, a gasolina deve chegar a R$ 4,20. Já o diesel pode custar R$ 3,55. Os deputados dizem que o objetivo é aumentar a arrecadação do Estado com os impostos. Mas a população tem outra opinião. A gente não merece um preço desse. E olha, o reajuste desagradou até mesmo os donos de postos de combustíveis, que temem queda nas vendas. É muito ruim isso porque a queda na venda vai ocorrer. O poder aquisitivo do povo está cada dia mais apertado. Manaus recebeu um dos maiores fisiculturistas do país para palestras sobre atividade física aliada à boa alimentação. O evento foi em uma faculdade particular na zona centro-sul de Manaus. Um dos maiores nomes do fisiculturismo no Brasil, Felipe Franco, que é esposo da fitness Juliana Salimene, mostrou a alunos de educação física, nutrição e profissionais da área o que há de mais moderno em treinos, dietas e conduta pessoal. Tudo sobre como aliar boa forma à saúde. Você tem que fazer aquela atividade, fazer com que se torne uma coisa habitual, uma coisa tranquila para a pessoa, que você goste mesmo. E a parte alimentar também. Além de atuar como personal, Felipe Franco é conhecido pela trajetória no fisiculturismo. Em 2013, o atleta foi campeão no Arnold Classic Europe, em Madrid, Espanha. Em 2014, o fisiculturista faturou o troféu de campeão no Arnold Classic Ohio, nos Estados Unidos. Felipe também já foi garoto fitness Brasil 2011 e de Manaus, deve seguir para Uberlândia e Minas Gerais para mais um ciclo de palestras. Essa primeira edição do Boletim em Tempo de Sábado termina aqui. Daqui a pouco tem mais informações na segunda edição do Boletim da Noite. Até lá!